O que é o Palmeiras? O que é o Palmeiras? Aí o William abre bem na esquerda. Tenta partir para o campo de ataque. Toda a ponta direita ofensiva para ele jogar. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Isolou. Faz a bola esticada. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Chega bem de ladrão ali. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Rony parte para o campo de ataque. Aí o William. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. E aí o William. Mais uma bola esticada. Isolou. Ganso. Perdeu a bola. A bola foi afastada. Fica com o arremesso lateral. Marcos Rocha. Olha que boa a bola. Que perigo. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Ricardo Eletro. Promoção Dia dos Namorados. Agora no site. Outra bola lançada. Gustavo Gomes. Zé Rafael. Rafael. Olha que boa a bola. Para fora. Se mandam agora pelo lado esquerdo. Vem na jogada individual. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Fim do primeiro tempo. Termina 0 a 0. O primeiro tempo. Primeiro tempo duro. Difícil como ia ser. Mas tudo igual no zero. Voltamos já. Continue ligado. Futebol na Globo. Aqui é emoção. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Matheus Ferraz. Acho que o dia está dando só arremesso lateral. Matheus Ferraz. vai na base do lançamento. Vai na base do lançamento. Vai na base do lançamento. E aí na base do lançamento. E aí na base do lançamento. Público presente na partida de hoje. 44.804 espectadores. Gol marcado para o Palmeiras. Gol do Palmeiras. Nossa. O que é que é que é isso? alteração feita logo no começo do jogo não sofreu a pressão como é natural e conseguiu abrir o placar quando chega, chega com perigo é uma marca desse time camisa 29 chega mais pesado e acaba cometendo falta um pouco mais dura cartão amarelo chegou pesado ali, fez a falta e toma o cartão amarelo tenta puxar contra-ataque faz a abertura do lado direito Ganso pensa, pensa, estica a bola Samuel Xavier tem bola pra rolar ainda vamos nos aproximando dos 30 foi falta o juiz para e marca futebol na Globo aqui é emoção Matheus Ferraz Felipe Melo deu certo a jogada posição dele é boa Ganso faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque fechou, bateu e agora? o que que ele deu? o juiz marca a pênalti tá perguntando se foi ele não havia outra chance uma entrada de respeito só amarelo mesmo? só amarelo, Kleber ele entra de uma maneira temerária inclusive tá sendo checado agora pelo árbitro de vídeo mas o árbitro de campo já tomou a sua decisão arriscou na trave pega a sobra pro gol empata o jogo gol do Fluminense tudo vai ser substituído pelo jogador camisa 18 e foi derrubado é um perigo o lance o estádio fica num alarido de lado a lado sai para a entrada do jogador camisa 14 Fábio agora uma espetacular defesa do goleiro do Cruzeiro uma bola sensacional ah foi em cima do Fábio ok mas repare na movimentação do Fábio ele já saiu pra diminuir o espaço e deu o tapa na bola né outra defesaça do Fábio cometeu a falta teremos uma substituição aí aí o William a ideia é boa aí a execução também falta dele acabou sendo forte demais vai terminar o jogo o árbitro apita fim de jogo na sua cabeça assim pelo que você observou do jogo o empate acaba ficando conforme os dois times jogaram a partida